É isso aí, olha aqui ó, menina linda! Eu deixei a Amanda dar uma trabalhada agora, como vocês estavam querendo ver o vídeo dela. Nunca aplica massa em cima de material antigo. Porque senão dá reação? Vai dar reação. O homem tá mexendo aí ó. O homem não, o pai. Quem falou o pai. Ah lá, não pode chamar ele de homem. Não, fala senão o papai. Eu vou passar a dica pra vocês, isso aqui é do Golf, ó. Eu vou tirar do tanque pra fazer uma limpeza, né? Tô muito prazeroso de trabalhar aqui, então vou deixar uma dica pra vocês. Você foi escolhido, ó, eu sei igual eu, tô, vou ficar cego. Meu Deus, eu ia comigo. É Zeca mesmo. Ele fez isso. Vídeo novo se iniciando aqui na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Pra quem não me conhece, eu sou Estevam, muito prazer. É sempre bom demais estar na companhia de vocês, pessoal. Ó quem comandou o vídeo aqui hoje, ó. É, galera, hoje foi comigo de novo, hein? Vamos ver o que vocês vão falar hoje aí. E, ó, se liga na WKL, Oficina Raiz do Brasil. Então é isso aí, galera. Então pra chegar de líder, vem com a gente que tem vídeo novo chegando agora pra vocês. O que que é, gordinho? O que que tá acontecendo aí? Pra vocês verem os nossos empreendedores. É isso aí, ó, aqui, ó. Menino, hein? Fala um pouquinho aí pra barra. O melhor do que a barra tá aqui, ó. É? Fala o que vocês estão fazendo aqui. Passou até no... Na RCP. Eu sou Cernão Gaúcho. É? Sim. Bem bonito, hein? Se você não viu o Gaúcho, outro... É do Gokotor. É, o Gokotor. É bonito, hein? Falar uma mensagem da família, da radialista, lá. Vocês viram? Eu não menti. Eles vieram lá da Arábia. Fale o legal do rádio, verdade. Mas vocês tem que falar em português Vocês tem que complementar aqui, falar aqui na câmera o que vocês vão fazer de verdade O que vocês vão fazer? Nós fizemos essa área do serviço aqui Essa área que vocês estão vendo Essas paredes, esse contrapiste, essa regularização aí E agora nós vamos continuar pra cá Não, mas não conta tudo não Não pode contar tudo Não, você conta só aos poucos, galera Aí depois nós vamos conversar por aqui Lá para guarda pelo idiota Aí começa a conversar o trabalho aqui E aí, o que você tem a me dizer também? Muito bom, mano Quando vai começar a casa do homem, a casa do patrão Não, ninguém entende o que ele fala É o patrão que falou Aí está de vida de terra Gordin, conta aí, o que está acontecendo aí? Eu vou traduzir aqui Traduz aí, traduz para o português É, o que eu fiz também O que você entendeu? Conta aí Não entendi nada Sexta-feira, gente Aí, o clima de sexta-feira Muito bom, olha o menino Perdeu o posto O que você tem a me dizer? Eu estou trabalhando no outro departamento Ah, tá, sim Estou cheio de serviço Então eu deixei Eu deixei a Amanda dar uma trabalhada agora Como vocês estavam querendo ver vídeo dela Então eu vou deixar Vamos ver se ela pegou as dicas que eu dei para ela aí E ela vai fazer Né, gordinho? Vamos lá conversar com o homem Tem que fazer o negócio certo, né? Tem que seguir os procedimentos Igual a gente sempre fala Né, gordinho? Também Tchau, tchau, tchau E aí, Jaime Beleza? Beleza, Amanda Tudo certo? Tudo, graças a Deus Você está muito sério hoje O que está acontecendo? Não, não estou nada Sexta-feira, Jaime Hoje é dia de cerveja, Amanda Ah, é? É, tudo bem Ah, aí sim, hein, Jaime Jaime, conta pra nós O que você está fazendo aí? Então, Amanda Esse capu aqui, ó Estou iniciando ele, né? Então foi flapeado ele inteiro Foi removido toda a tinta Não ficou nada de tinta nele E aí foi desamassado, né? E como ele é um capu bom Agora eu estou maciando Só para tirar a ondulação Certo? Você vai tirar a ondulação Pra você ir pra preparação Isso, vai tirar a ondulação Já foi rebatido O que deu pra rebater Mas todo mundo que acompanha nós Sabe, né? Que tem que aplicar uma massa Então eu apliquei a primeira massa Agora depois eu vou entrar Com a poliéster Por fora Agora por dentro Acho que nem massa Não vou aplicar, não Só vou aplicar as mãos de prime Já pra preenchimento E depois lixa Porque esse capu aqui Vai ser liso por dentro Por dentro ele vai ficar liso Não vai ser emborrachado Que nem outros que a gente Chega a emborrachar Esse aqui não vai manter liso E esse capu então tá bom, Jain? Tá, e esse capu tá ótimo Esse não precisa de muito Em comparação com algum capu Que a gente pega aí Esse aqui pode falar que é zero É, que às vezes você pega alguns Que você tem que preparar inteiro É, o pessoal já sabe, né? Porque tem caminhonete Que fica muito exposto aí No sol, chuva, sereno E danifica muito, olha lá Prejudica, né? Agora esse aqui Eu acredito que era uma caminhonete Que tava bem guardada Então por isso que é um capu bom Porque tem essa também, né, Jain? O fator climático aí Nos carros Conta muito, né? É, até depende muito da região De onde é caminhonete Vem, né? Tem região que às vezes É região de litoral Aí já se sabe Que aí danifica muito mais Aí já fica difícil Aí tem que Pra nós é mais É, mais trabalhoso, né? Agora no caso desse aqui Só foi umas 3, 4 sólinhas E por externo aqui Eu já apliquei a primeira Passada de massa Entendeu? Externo já Depois eu vou entrar Com uma massa poliéster Mas é aquela massinha fina, né, Jain? Fina, é só pra tirar uma duração Não é nada daquela coisa Não, não é aquelas coisas brutas, não É só pra tirar a imperfeição De ondulação Que uma massinha sempre vai Mas não precisa de muito, né, Jain? Tá antigo não, tá bom Tá antigo não tem como Não tem jeito, né? Não é igual o... O interessante é você aplicar a massa Numa lata boa Numa lata que você conseguiu Chegar nela Nunca aplica a massa Em cima de material antigo Porque senão dá reação Vai dar reação Entendeu? Que aí ele vai trincar Cria bolha Às vezes desplaca Agora se você chegar na lata Mostra aqui a parte interna Aqui, ó Aqui tá na lata pura, ó Aham Pra vocês verem Então aqui O material que foi aplicado aqui Ele garra, né Ele não vai te dar problema Vai demorar muito tempo Acontecer alguma coisa Mas aí é idade Aí é tempo, né? Agora se você aplicar um produto novo Que esses produtos modernos São muito químicos Se você aplicar em cima do material antigo Que era um produto bem inferior Vai dar reação Então qual que é a dica, Jain? É chegar na lata Chega na lata Carro antigo Você tem que chegar na lata dele Remover o material antigo Então galera A dica do Jain Chega na lata Pra você fazer uma preparação boa Pra você começar lá da lata Né? Pra não ter problema de reação Pra você não ter problema Nem de trinca Nem de bolha De nada Aí depois é só o tempo Qual o tempo Isso vai acabar acontecendo, né Jain? Não vai, todos os carros vai Mas vai demorar bastante Muito mais A qualidade do serviço Ela dura muito mais Agora quando chega um carro Se vocês forem fazer algum carro Você vê o material Você fala Tá bom Você não quer remover Você vai dar continuidade Nesse material Você não sabe O que tá feito lá Aí pode dar ruim, né Jain? Por isso que o ideal Você é chegar na lata Aí seu serviço vai ficar topo Então gente, ó Dica do Jain Na sexta-feira Chega na lata Chega na lata É isso aí, Jain? É isso aí E o verso? Que verso que você vai mandar Pra nós hoje, Jain? Hoje eu tô meio rude, né? Ah não Você vai ter que pensar no verso Já eu volto aqui Pra você passar um versinho Aí pra nós Fechou? Fechou Então até daqui a pouco Falou, Amanda Isso aí, tamo junto Galera Saindo ali do Jain Vamos pra cá Pra essa caminhonete Que vocês já viram ela Que foi a que a gente fez Há cinco anos Tá voltando Só pra Voltou, né? Aí só pra dar uma Uns ajustes No acabamento Aí, ó O homem tá mexendo aí, ó O homem não O pai Quem falou o pai Ah lá Não pode chamar ele de homem Não Fala assim, ó Papai Ah O que você tá fazendo aí? Acabou Tá entrando aqui, ó Eu tô colando essas borrachas aqui, né? E por que que você tá colocando essa borracha aí? Acabamento, né, ó Não tinha Dá uma olhada aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó? Tá fazendo acabamento, ó Agora vai lá e fia uma perezeira do lado de lá Vamos mostrar o lado de lá Olha o Dedé Dando trabalho Demir, ó Demir faz direitinho aí Tá fazendo trabalho aí, Demir? Não dá pra fazer tudo Então, ó Ó, gente, ó Ela não tinha esse acabamento, ó Aí, ó Tá vendo? A borracha ficava pra fora aqui, ó Então, ó Agora, ó Vamos lá pra vocês mostrar, então Que vocês vêem Aí eu tô fazendo por dentro, ó Aí, galera Ó, o acabamento dela E é só isso que vai fazer? É E aí é só mandar ela embora? Só mandar ela embora aí Já tá pronta Então, as coisinhas que a gente já vinha fazendo a nossa, né? Então, agora nós estamos passando pra essa aí Então, como vocês podem ver, ó Vocês vão olhar É outro acabamento, ó É, ó Ó Agora eu venho aqui, ó Vem com ele Então, gente, é Às vezes é um capricho, né? É uma coisinha que não é nada Vou falar pra vocês Você perde aí Uma hora fazendo Mas é capricho E uma coisa dessa aqui, gente Você nem pode cobrar da pessoa isso aqui Isso aqui é um agrado que você faz pra pessoa Isso aqui, ó, gente Gente, a gente faz com agrado Não é nem cobrar isso aqui, viu? E depois sair, ela vai pra casa? Aí ela vai embora E o cara vai ser feliz com ela E olha pra você ver Como que, ó O que que você achou, Amanda? Do acabamento? Ah, eu achei que ficou bom Você achou? Achei que ficou bom Ficou mais arrojado Escondeu um pouco aquele negócio que tava aparecendo Não, ficou assim Porque não tem como você deixar ela Ela certinha, né? Então a gente acabou aqui E agora Pôs esse acabamentinho, né? A Dona Luísa também vai ter Aí, ó A Dona Luísa, galera Tá montada aqui Eu vou passar a dica pra vocês Isso aqui é do Golf, ó Aí, mostra mais É uma borracha que vai no No para-brisa do Golf, ó Assim, ó Então ela serve de acabamento, ó Ela serve de acabamento Aí você cola ele com A cola preta, né? Aquela cola de para-brisa Pra ela não soltar Aí gruda Não, aí depois você não tira ela mais Aí, ó Pô, show de bola, galera E o Dedé tá mexendo ali? O que que você tá mexendo aí, Dedé? É a boca do tanque Você tá dando uma ajeitada Foi tirado o tanque pra fazer uma limpeza, né? Hã Agora a gente tá Foi tirado, desmontado as bocas Agora você tá ajeitando Agora tô voltando tudo no lugar novamente Pra não Ficar feio, né? Pra ficar bonitinho, né? Bonitinho, né? Botar o acabamento dela Bem arrumado, né? Isso aí Então, galera, ó Ela já tá pronta pra ir pra casa Porque o dono não tá aguentando, não Ele quer vir buscar logo, né, Demir? É, claro Diz ele que quer ir pra praia Esse fim de semana ainda O que que você acha? Ah, vai Vai, né? Vai, vai Vai, vai Já, só montar e ser feliz, né, Demir? Ou amanhã, ou hoje, à tarde, né? Ah, sexta-feira, hein, Demir? Sexta-feira É isso aí Então Agora fala um negócio pra mim Ali eu falei assim pro Jaime agora Ô, Jaime Cadê o versinho de sexta-feira Pra você contar pra nós? Tá ele dizendo que não lembra nenhum Você acha que é verdade? O versinho de sexta-feira? Ele, de sexta-feira, ele só lembra da cervejinha É só da cervejinha? Na marvada, da marvada, da cervejinha Do versinho? É Que não, que ontem ele tava aí fazendo versinho na rádio É O Jaime agora tá fazendo programa na rádio Fazendo programa na rádio Ele tá querendo pegar o lugar do Jorge Moisés Será que ele pega? Vamos lá agora ver se ele tem o versinho pra nós Agora vamos lá Aí, tô chegando aqui no Jaime Voltei, hein E o verso? Falei com o Dedê ali agora Ele falou que você lembra? Não, isso aí dá pra lembrar Então vai É tipo um verso, mas é quase como um Então manda o versinho nessa sexta-feira pra galera Aí galera, é isso aí Hoje é sexta-feira A gente tá muito contente Estamos trabalhando aqui Com toda alegria É mais uma semana que a gente venceu, né De trabalho E graças a Deus correu tudo bem Né? Como vocês podem estar acompanhando a gente aí É muito prazeroso trabalhar aqui Então vou deixar uma dica pra vocês Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Pai de Jesus Pai do Espírito Santo E nosso Pai Em nome de Jesus e do Espírito Santo Eu lhe peço, Senhor A mim e a todo mundo que trabalha na W Calil Nos dê um dia de paz, de glória A perfeição do nosso trabalho Compreensão com nossos parceiros E a satisfação de um retorno maravilhoso para casa Aô Saiu o versinho, hein É isso aí Sextou, hein, Jair Ó Pessoal, ó E pra quem queria ver aí, ó Nosso barracão aqui tá ficando pronto Ó Ontem os meninos Deu um prato aqui no chão novo Tá aí, ó Faltando pouca coisa agora Acabamento Vai vir o telhado Os meninos tão arrumando ali, ó Colocando uma visão pra nós do outro lado Num vidro Vai aí, ó Tá aí Oswaldinho e Bill A dupla Ninguém entende o que eles falam Olha lá Eu falo, eu falo sério Você fala sério? Eu falo em português Agora o Bill fala em estrangeiro Eu não entendo O Bill não tem jeito Ele não tem como O Bill, essa semana eu botei um áudio dele No WhatsApp Duas vezes Pra correr em duas vezes Eu não entendi nada Não entendo Não tem jeito Vem falar aqui, Bill Vem se defender O que ele vai fazer no meu Eu vou ganhar dinheiro por aí No YouTube por aí Você vai o quê? Eu vou ganhar dinheiro Tira o seu fã da cabeça Pra você não tem que falar assim, rapaz Não, pra quem acaba o máximo Você tá entendendo o que o Bill tá falando? Entende Claro que entende Não é burro que eu sei Se for burro, não entende Ah, seu Bill Eu tenho que trabalhar Vai trabalhar, Bill Vai lá Terminar seu serviço Eu não entendo a língua do Bill Dei a pau Bill é difícil, né Oswaldinho? Sim, é muito difícil É Vai entender a língua dele É difícil Ele não fala em português Eu não falo em português claro não Não fala Ô Oswaldinho Aproveita que você tá aí Conta pra nós O que vocês fizeram aqui? Olha, nós fizemos aqui Ó Fui feitar essas paredes aqui Fez esse chão aqui, né Chão bonito que ficou aí Né? Côzinho Bom Depende de vocês Gostaram do serviço? Ah, nós gostamos Ficou bom demais Bom, apesar que o seu pai gostou Até falou Cobão Do jeito que eu pedi Ficou bom, né Da hora até Aí o homem veio aqui Poliu tudo Deixou tudo em ordem Tudo em ordem Sim Aí depois a parte Da semana que vem Já não conta Não conta Homem, você tem que segurar Um pouco a sua emoção Não conta a outra parte Outra parte é segredo Vamos terminar essa parte Que nós estamos fazendo aqui Aí daí nós vamos ver A outra parte Que vai sair do outro lado Que é segredo Aquela lá Que ela nós não conta ainda não, né Que a gente não negociou ainda Negociou Nós negociamos aqui Olha lá Olha o Calil Dando trabalho pra ele, ó Olha lá Calil tá te dando trabalho, né Oswaldinho Chamando você de Vlad Sabe que ele fez outro comigo? É Ele pegou Mande eu pôr um colírio Que eu tava Caiu massa Eu tava esparramando a massa aqui Aí caiu aquela massa química No seu olho No seu olho Aí eu falei Tá vermelho Tá, pinga aquele colírio Daí a pouco Ele assustou eu Falou Aí ele pegou Você põe levar ele no médico Não foi? Fui levar ele no médico Sim Daí a pouco ele chegou Com o rosto tampado Aqui com o tampão Aqui no olho Aí falou pra mim assim É Você põe esse colírio Chegou eu Vou ficar cego Eu falei Meu Deus Eu sou eu Eu tô cego Ele fez isso Aí eu peguei e empurri Lá vem o rosto ali na água Ali pra tirar E você acreditou nele Eu acreditei sim Eu acreditei sim O menino é triste Aí eu fui lá Peguei o colírio E fui lá Pra ver se era colírio De verdade E era colírio Pior que era Mas eu achava que era outro Mas ele foi lá E trollou o seu Mas pior que o seu pai Falou que era um Outro produto que eles usam Lá nos carros Você acreditou nele Eu acreditei Eu fiquei com medo até Eu acabei de fazer cirurgia Um pouco tempo Das duas vezes Que eu fiz Eu fiquei com medo Aí eu fiquei com medo Aí eu fiquei com medo Aí galera A hora que ela se quer Descansar na hora é pra lá Dá pra vir? O outro ficou bom Hein? Ó O outro ficou bom Deu de bola Aí pessoal Ó a vista lá embaixo Foi pegar o bolinho Eu tenho ideia Olha lá Lá vem o do Verso Que ideia foi a sua? Quando chegou isso aí Seu pai falou pra jogar fora Eu que tirei esse vidro E guardei Joguei só o cachote Que já tava ruim Eu guardei esse vidro Eu falei Eu tenho certeza Que um dia nós vamos usar Aí eu dei uma dica pro Ney O Ney falou Vamos fazer Fizemos aí ó Aí tá usando agora Pra nós poder ver A natureza lá embaixo Ai ele gosta da natureza Eu sou pau-mói Pau-mói do asfalto ele Ainda vai aproveitar Então nós vai colocar Aqui também ó Fazer uma carreira De vida Ficou bonito Vocês querem desperdiçar Vocês querem desperdiçar Material né Ficou bonito Agora nós vamos arrumar Esse vidro aí né Jair E pôr né Aí então o pessoal Que tava falando do barracão Tá aí o barracão pronto Tá ficando pronto né E o conforto que nós vamos ter pra trabalhar Ali nós vamos fechar também ó Vamos fechar de madeira Pra ele ficar meio rústico né gente E o conforto que nós vamos ter no trabalho A produção vai ser bem melhor Vai acelerar a produção Cada um vai ter o seu espaço Com uma banca Com as ferramentas Não e tem que explicar pro pessoal O pessoal Ah porque vocês não compram Uma pneumática Um plasma Tem que ir devagar Gente a plasma nós já tem Eu tenho a plasma Já faz mais de 5 anos Que eu tenho uma plasma E não usa Eu quase não uso ela Mas é Agora nós vamos pôr ela aqui na oficina Não mas agora vai ter espaço ó gente Pra deixar tudo em ordem Tudo mantinho Ali vai vir um elevador novo Elevador vai ficar ali Vai ficar ali Olha lá o árabe O árabe ninguém tem É isso aí galera Então ó Esse aí é o nosso barracão novo Ainda tá em fase de acabamento ó E agora vocês vão ver aí ó Tudo vai vir pra cá Tem espaço Tudo limpinho Bonitinho É isso aí ó Hoje um 360 aqui pra vocês Pra ver o que tá acontecendo por aqui E é isso aí E é isso aí